A convite do vereador Sargento Alberto, o comandante da Polícia Militar de Anápolis, Coronel Juverson Oliveira, participou da sessão ordinária desta terça-feira, dia 5 de novembro. Junto com o oficial, vieram outros comandantes de batalhões aqui do município. Na ocasião, foram entregues certificados de mérito legislativo aos comandantes. Nós recebemos aqui os comandos, comando do terceiro CRPM, do quarto batalhão, 28º, 24ª Companhia Terceiro CRPM e também o Colégio Militar, representado aqui pelo Major de Anápolis, Coronel de Milso. Esse reconhecimento é porque são militares que estão à frente do comando, são residentes, moradores e têm família nápolis. Então acredito que eles têm um compromisso maior, com certeza, então têm demonstrado a sua competência, o seu carinho e cumprindo o seu papel como comandante da Polícia Militar aqui. Então têm feito por onde, certo? Dá oportunidade, discutindo conosco, tendo essa abertura de discussão do que pode ser, o que pode acontecer em prol da melhor segurança em Anápolis. O senhor acha que esse reconhecimento do trabalho da PM vale como incentivo para que eles desempenhem cada vez melhor o trabalho deles? Mas com certeza, e eu vejo isso em um reconhecimento. Muitas vezes nós chamamos aqui o policial que está na linha de frente, porém esquecemos a estrutura que tem atrás. Justamente são aqueles estudos que é feito, de que forma trabalhar, para justamente que o resultado seja positivo. Então o comando tem toda a participação direta das decisões, aonde empregar o policial, de que forma empregar para ter um resultado mais positivo. Então o reconhecimento com certeza é válido e teria que ser feito nesse momento. Reconhecimento da Câmara Municipal, reconhecimento de toda a comunidade de Anápolis? Nós estamos representando aqui a comunidade. Todo legislador que está aqui hoje representa uma leva da comunidade, ou toda a comunidade de Anápolis. Então não deixa de ser um reconhecimento de todo o cidadão de Anápolis. O coronel Juverson agradeceu a iniciativa do Legislativo e destacou que os comandantes se sentem realizados por dirigirem suas tropas em Anápolis. Realmente foi uma surpresa extremamente agradável. Isso só aumenta o nosso estímulo para trabalhar mais, trabalhar melhor, porque sendo homenageado por uma casa de leis desse tipo da cidade de Anápolis, realmente é muito gratificante. O terceiro RPM realmente está de parabéns, os nossos comandantes estão de parabéns, porque nós estamos desdobrando ainda mais para levar o melhor da Polícia Militar para o povo de Anápolis. O comandante também destacou quais os principais desafios da Polícia Militar para promover segurança pública. A sombra de dúvidas, o nosso principal desafio é continuar prendendo e as pessoas ficarem presas. Mas isso, infelizmente, a lei é extremamente benevolente e acaba que o criminoso sai muito rápido da cadeia e nós continuamos fazendo mais do mesmo, prendendo sempre as mesmas pessoas. Acaba se tornando um ciclo vicioso. Claro que isso a solução deveria ser mais imediata, porque depende muito exclusivamente da mudança da lei. A falta de efetivo aqui, não só em Anápolis, mas em todo o Estado, isso compromete o trabalho da Polícia Militar ou vocês não medem esforço para atender a comunidade? Olha, o nosso efetivo está muito baixo, isso é menor do que há 10 anos atrás. Mas não por isso nós estamos em baixo cruzado. Estamos tendo a cena agora, recebendo um reforço do pessoal e egresso das Forças Armadas. O nosso concurso para mais de 1.200 homens já está sendo ultimado. Enfim, acreditamos que para o ano de 2014, isso tende a melhorar e melhorar muito. Pelo menos, minimizar os efeitos dessa falta de efetivo.